Pulverizador de lança ou nebulizador? Qual equipamento é melhor para a gente fazer aplicações folhares nos jardins? Eu tenho alguns colegas que vira e mexe usa um ou outro, tem bastante gente usando nebulizador, então vamos entender aqui o papel desses dois equipamentos e entender qual é melhor para cada situação. Para isso, antes da gente entender qual que é melhor, para que serve, a gente tem que entender um conceito muito importante, que é um conceito que vem da agronomia. É da disciplina de tecnologia de aplicação de produtos folhares ou tecnologia de aplicação de agroquímicos, de defensivos, enfim. Tecnologia da aplicação é o nome da disciplina. O conceito que a gente precisa entender é o conceito de deriva. Deriva acontece quando nós vamos fazer uma aplicação com alguma forma de pulverização, seja no pulverizador de barra, no pulverizador de lança, no nebulizador, seja pulverização por avião. A pulverização é o fato, é o ato da gente quebrar um jato de água em várias gotículas e essas gotículas vão atingir um alvo. O solo, a planta, uma praga. Então, sempre tem que entender que o nosso jato de aplicação de pulverização, ele tem que atingir um alvo. Quando a gente tem gotas muito pequenas nesse ato da pulverização, a gente vai ter uma capacidade dessa gota evaporar com muito mais facilidade. Imagina se tem uma gota do tamanho de uma bola de futebol. Quanto tempo vai demorar para que essa gota se evapore? Agora, você tem uma gota do tamanho da ponta de um alfinete. Quanto tempo vai demorar para essa gota evaporar totalmente? Então, veja só essa comparação esdrúxula, claro, mas é didática aqui para a gente exercitar a nossa visualização da questão. Quanto maior a gota, mais tempo ela demora para evaporar. Quanto menor a gota, mais rápido ela evapora. Em contrapartida, quanto maior a gota, mais fácil ela bate na folha da planta, ou qualquer alvo que seja, mas vamos falar da folha da planta. Quanto maior a gota, mais fácil ela bate na folha e escorre, e cai para o solo. E aí, essa gota tinha que ficar na planta, se o nosso alvo for a planta. Um defensivo, um adubo foliar, então perdemos essa gota. Foi para um lugar diferente do alvo. Uma gota bem pequenininha, ela cola mais fácil. Então, a gente tem esses contrapontos, né? Gota grande demora para evaporar, mas escorre fácil. Gota muito pequenininha evapora rápido, mas cola melhor na planta, na folha. A gente vai agora entender o conceito de deriva. Deriva, então, é todo produto que é perdido, que não atinge o alvo desejado, seja por evaporação das gotas, seja por escorrimento das gotas, ou aplicação errada também, né? Você está jogando o seu jato de pulverização fora do seu alvo, ou escorrimento na parte do bico pulverizador. Então, toda a cauda, todo produto que a gente não leva para o alvo e a gente perde por alguma razão, isso é o fenômeno de deriva. Ok? Entendendo esse conceito, a gente pode agora analisar qual equilíbrio é melhor, o pulverizador ou o nebulizador. O pulverizador, ele vai fornecer gotas relativamente tamanho médio a grande. A gente consegue regular em alguns pulverizadores para jardins o tamanho da gota, deixando ela bem pequenininha. Mas a gente prefere que, em áreas abertas, em ambiente aberto, que é o jardim, que a gente tenha gotas de tamanho médio, que ela possa bater na planta, que ela possa colar na folha e não escorrer, e levar um tempo ali adequado até ela evaporar totalmente. O nebulizador, ele vai quebrar as gotas da cauda em gotas muito, 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 muito pequenas. E essas gotas, elas ficam em suspensão, elas ficam voando no ambiente. Em algumas situações, essas gotas erráticas, que ficam voando de um lado para o outro no ambiente, no momento da aplicação, em algumas situações isso é interessante para a gente. Se você tem uma planta que tem muita folha, imagina lá uma laranjeira muito cheia, muito bem enfolhada, é interessante que você tenha um pouco de turbulência, um pouco de bagunça, um pouco de caos no momento dessa direção das gotas, porque elas vão conseguir atingir as folhas em diferentes sentidos. Em gotas muito grandes, é um chuveirinho, né? As gotas não vão conseguir penetrar muito nessa massa de folhas da planta. O nebulizador, não. O nebulizador, ele consegue criar essa turbulência grande, então as gotas ficam viajando que nem loucas, elas penetram melhor na massa de folhas das plantas. Num ambiente aberto, a gente tem brisa. E aí, o nebulizador vai fazer o quê? Gotas extremamente pequenas, essas gotas vão ser carregadas muito facilmente pela brisa, e a gente vai ter uma perda muito grande de cauda e eficiência da aplicação. Quando a gente tem uma casa de vegetação, uma estufa, e a gente tá protegido de brisa, de vento, e a gente tem as nossas plantas pra tratar, o nebulizador, ele vai criar essa condição excelente de caos das gotas, de turbulência das gotas, e de gotinhas bem pequenininhas que vão ter um excelente espalhamento na vegetação. Em áreas externas, por conta dessas características do nebulizador, ele acaba sendo um equipamento pouco eficiente. É claro que assim, num jardim, a gente tá falando de uma aplicação não tão precisa, né, não tem aquela visão de produtividade, economia, eficiência que se tem numa área agrícola, com milhares de hectares de área, né, que um pouquinho, um por cento de eficiência, já é uma economia muito grande na produção. Eu entendo que no jardim as coisas são um pouco mais tranquilas da gente conduzir. Mas, se a gente colocar na ponta do lápis, em termos de eficiência, em áreas abertas, o nebulizador não é o melhor equipamento. O pulverizador de lança, que é aquele que fica conectado no tanque costal, que tem aquela haste, né, que tem a lança e a ponta pulverizador aqui, esse pulverizador, em áreas abertas, ele vai ter uma eficiência bem maior, por conta do tamanho das gotas e do direcionamento do jato. A gente consegue ter gotas, né, mais pesadas, que se fixam melhor nas folhas. A gente não tem tanta turbulência, sim, mas a gente não tem tanta perda por deriva, em comparação com o nebulizador. Então, quando você for considerar o uso de um desses dois equipamentos, entenda que um deles é mais apropriado para ambientes fechados e áreas internas, o nebulizador, e outro é mais indicado para áreas externas, mais suscetível a correntes de ar, a brisas fortes, que aí vai ter uma eficiência maior na sua aplicação. Falando em deriva, em aplicação foliar, eu fiz um vídeo falando sobre eficiência da adubação foliar e o melhor horário do dia para que a gente tenha os maiores ganhos dessa prática. Eu vou deixar esse vídeo aqui para que você assista e se intere mais sobre esse assunto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.